Sou Leonel Martins, ex-formando da Associação Comercial de Braga. Já passei por alguns hotéis aqui em Braga, ou grandes hotéis. Já trabalhei com o chefe de vinagre, que foi o meu pupilo. O chefe Alexandre Costa aqui na OEJ me ajuda bastante naquilo que eu preciso. O chefe Miguel também. E toda esta aprendizagem que tive na Associação Comercial de Braga acaba por ter sido enriquecedora e me levaram onde me levou. Eu tive há bem pouco tempo uma participação no Masterchef, onde fiquei classificada em terceiro lugar, devido ao meu trabalho aqui e aos meus apoios daqui da escola também. Ana, Leonel, Rita ou Saima? Quem será o próximo Masterchef Portugal? O prato no seu geral, no seu conjunto, estava muito bom, muito gooso. O Masterchef, não é, lhe diz, traga um pão. Diz, conheço-te muito bem a leição. Deste um passo à frente nos teus empratamentos. Sente-te onde é que nós queremos que tu cheques. Feedback incrível. Estou feliz por aquilo que ouvi. Depois deste feedback, acredito que possa ir à final. Aconselho vivamente a entrar nesta escola. Formações são muito boas. Se tiverem gosto pela restauração, seja cozinha, seja bar e mesa, acho que devem vir para esta escola. Irão aprender. Os formadores são incríveis. Tudo isto acaba por ser bom para nós, para o nosso futuro. Hoje estou com um projeto meu que é o Antíqua. Espero que brevemente seja um dos restaurantes conhecidos em Braga e farei os possíveis para isso.